Com vocês e pra vocês, Marcos Machado. Show de MPB. Hoje em Santa Rita de Cássia se apresenta o cantor Marcos Machado. Vamos voltar a falar ao vivo então com o Tiago Sesco que está agora com o cantor. Tiago, é com você mais uma vez. Carlos Augusto, Marcos está aqui ao meu lado, também tem o Mazinho, o colega dele que está aqui acompanhando. Ele está louco para viajar hoje à noite em Santa Rita, é isso mesmo, Marcos? Santa Rita de Cássia, eu queria agradecer primeiramente a TV Oeste, a Deus também por a gente estar aqui fazendo essa presença maravilhosa. Como é que vai ser lá hoje à noite? Vai ser MPB mesmo? Vai ser MPB do começo ao fim, muita coisa boa, interpretando muitos artistas legais da MPB e vai ser show de bola. Quantos anos já que você está nessa carreira? Sete anos de carreira, muita dificuldade, mas sempre em cima, não desisto não. Tá certo, vamos mostrar um pouquinho do seu trabalho. Claro. Bora, estamos aqui com o Marcos Machado, nosso cantor de sucesso, o Cristiano aqui também. Vamos Marquinhos, dá uma palha para nós. Onde a máquina me leva não há nada, horizontes e fronteira são iguais. Se agora tudo que eu acerco, já ficou pra trás. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, eu pensei muito lá em você, sem você não vivo. O dia é triste, toda fragilidade se vive, e o pensamento lá em você, e todo mundo divide. Marlos, professora, a gente vai lá. Marlos, professora, a gente vai lá em você, sem 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 você. Obrigado a Deus, mais uma vez, por estar aqui. João, obrigado pela oportunidade, pra fazer o som pra te vir. Agradecer também a granulania da sorte. Compre. Fazer minha última aqui e até a próxima, viu? Obrigado galera Por você estar aqui Me presenteando de coração Obrigado A gente se encontra em outra oportunidade Muito bom Nunca mais Trato grisa Nas varianças E a beleza É difícil Da cidade É difícil Seja dela Desce os olhos dela